Bom dia a todos galera, então nós participamos nesse último final de semana, dia 22 de julho, lá na cidade de Capitambado, no Paraguai, da quarta etapa do Campeonato Nacional do Paraguai de Velocross, onde eu participei da categoria VX4 Livre e da Open 36. A VX4 Livre, que é a categoria que larga primeiro, eu corro no meio de motos importadas, com a minha moto, que é uma moto nacional, né? Não tive uma boa largada e quando eu estava ali no pelotão intermediário, mais ou menos no meio da prova, eu acabei levando um tombo e danificou um pouco a moto e eu fiquei para trás e não consegui recuperar. Não terminei entre os cinco daí. Aí para a Open 36, já conheci um pouco mais da pista, larguei na ponta, liderei a prova ali por cerca de sete a oito minutos, quando, novamente, acabei dando uma deitadinha numa curva e passou dois pilotos, mas consegui levantar e prossegui na prova e acabei terminando na terceira colocação. Era uma pista bastante arenosa, bastante difícil, técnica, muito buraco, bem estilo Velocross, cringo mesmo. Tanto os pilotos quanto as motos sentiram bastante lá a pista, uma pista bastante exigente, muita areia, muito buraco. Mas estamos inteiros, vamos dar mais um treino e vamos para a próxima, se Deus quiser. Esse final de semana eu pretendo participar ali na cidade de Pedro Rã, no Colônia Fortuna, se não me engano, é da quinta etapa do campeonato amambaiense de Velocross. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.